E olha só, o ciclista que ficou perdido três dias numa trilha entre Olaria e Lima Duarte na Zona da Mata já está em casa se recuperando do susto, já está com a família. Segundo informações de amigos, Marcos Terral, de 65 anos, estava debilitado quando foi encontrado em um local de difícil acesso. Ele e um amigo saíram para fazer a trilha no domingo, quando se desencontraram. Desde então, os bombeiros procuravam Marcos até que ele foi encontrado na manhã desta quarta-feira. Colegas de Marcos fizeram um vídeo do momento em que ele foi achado na mata. Vamos ver, balança aí. Aqui, galera. Olha o homem aqui, ó. Eles dois aqui, ó. Garricha? Garricha. E batata. E o batata? Caçador de batata. Caçador de quê? De cachorro de batata? Não, não. Não, não. Não, não. Conseguiram achar aqui. Aí estamos aqui, ó. Aí estamos aqui com a galera toda aqui. Graças a Deus. Caralho. Eu já perigoso? Obrigado. Filma ou não, né? Está querendo descer o negócio? Filma ou não? Que bacana, que bacana ter amigos, ter pessoas, além dos bombeiros que procuravam pelo senhor aí. Que bom que foi encontrado, que bom que deu certo, que bom que já está em casa, que bom que passa bem, né? É isso que a gente sempre quer.